E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, e eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter um amigo Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu don Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu don Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vou sempre estar, perto de você Não é que eu vou sempre estar, perto de você O que é isso?